Unidade 4, Energia, Conservação e Transformação Aula 15.1 Conteúdo, Relação Sentidos I Habilidade, compreender a anatomia e a fisiologia dos órgãos dos sentidos Olá, boa tarde a todos, queridos alunos e queridos professores presenciais Vamos começar mais uma aula de Biologia E antes do conteúdo de hoje, vamos à nossa revisão Então na aula anterior nós falamos para vocês sobre a orientação sexual Que muitas vezes nas pessoas é diferente do gênero que elas nasceram Então se elas nascem no gênero masculino e feminino Elas podem ter uma orientação sexual diferente da esperada E a gente falou para vocês também sobre a identidade sexual Falamos sobre o papel sexual, que é aquele que é esperado pela sociedade Que determinados gêneros executem na sociedade Falamos ainda para vocês sobre os métodos contraceptivos Nós vimos que tem os métodos que são comportamentais Os que são hormonais, os métodos de barreira E aí a gente ensinou para vocês como diferenciar cada método E para que cada um serve Ok? E aí agora vamos ao desafio do dia Então a gente tem essa imagem E a gente percebe que nessa imagem tem muito mais coisas Do que quando nós olhamos à primeira vista Se a gente for olhar bem Então a gente pergunta para vocês O que você vê nessa imagem? Então observem bem essa imagem O que a gente consegue visualizar ali Então cada um vai visualizar uma coisa diferente Então a gente pede que vocês prestem bastante atenção nessa imagem Ok? E aí ao final da aula Nossa interatividade final Vocês vão nos dizer o que vocês estão vendo na imagem Certo? Agora sim vamos à aula de hoje Na aula de hoje a gente vai falar para vocês sobre os órgãos dos sentidos A gente já viu o sistema nervoso Vimos o sistema endócrino E temos o sistema que a gente vai chamar de sensorial Que vai ser aquele em que nós percebemos o ambiente à nossa volta E a gente vai ver como que ele funciona Então o sistema sensorial permite que os animais interajam com o ambiente Pois podem responder a diversos estímulos Como toques físicos Mudanças de temperatura Estímulos visuais Entre outras coisas E aí nesse gráfico a gente vê nessa imagem Uma pessoa ao centro Com ali o seu cérebro E algumas áreas em destaque Essas áreas que estão em destaque São as que realizam os órgãos dos sentidos Que fazem ali o corpo perceber o ambiente à sua volta Então fazem parte ali do sistema sensorial No caso aí do ser humano E a gente pode ver Destacar ali em amarelo A gente está vendo destacado bem no cérebro Que corresponde ali ao tato Bem naquela área do cérebro E ali o tato tem A gente consegue perceber As coisas ao nosso redor A maciez Se ali o cacto espeta Como a gente está vendo na imagem O lençol A gente consegue sentir tudo com o tato Então a gente tem ali a área do cérebro destacada Onde acontece aí O sistema sensorial Que é o tato Mais atrás a gente tem destaque ali em azul Que vai ser a área da visão E aí a gente tem o olho em destaque E aí a gente consegue observar Que a pessoa está vendo uma imagem Não sei se vocês conseguem enxergar bem E ali a pessoa está em pé E aí dentro do olho Aquela imagem está virada Então acontece realmente isso Com a nossa visão E aí o nosso cérebro interpreta As imagens que nós vemos E a gente vai ver isso bem direitinho na nossa aula Destacado em rosa A gente tem ali o paladar E aí temos as papilas gustativas Que ficam na nossa língua E aí cada pedacinho da língua Consegue sentir ali um pouco dos sabores Tanto o amargo quanto o ácido O salgado e o doce Ok? Em destaque em verde A gente consegue ver a parte da audição E aí a gente tem a anatomia do nosso ouvido Da orelha que é a parte externa E o ouvido que é a parte interna A gente consegue ver as principais estruturas ali O pavilhão, canal auditivo, tímpano Então todas essas estruturas fazem parte do ouvido interno E na parte ali da frente A gente consegue ver em destaque Que faz parte do olfato E aí com o sentido do olfato Nós temos as narinas, o bulbo olfativo E os nervos olfativos E a gente vai saber como funciona cada um Dos nossos sentidos Nossos cinco sentidos Que fazem parte do sistema sensorial As células sensoriais Ou receptores São responsáveis Por receber os estímulos do ambiente Essas células ou terminações nervosas Podem ser encontradas espalhadas pelo corpo E nos órgãos dos sentidos Olfato, paladar, tato, visão e audição Formando o sistema sensorial Então essas células e terminações nervosas Estão espalhadas no corpo E também, principalmente, nos órgãos dos sentidos E aí a gente vai ver como que funciona Esses receptores ou células sensoriais Aí os receptores Que vão ser Temos aí as células sensoriais Vão receber um estímulo Do ambiente Ou de dentro do corpo E enviam a informação ao cérebro Por meio dos nervos Então a gente viu lá no nosso sistema nervoso Que o nosso sistema nervoso central Coordena todas as atividades do corpo E aqui a gente já tem um exemplo disso Temos ali os pares de nervos saindo Da nossa coluna vertebral E esses pares de nervos chegam até todo o nosso corpo E aí as informações Que acontecem ali com esses pares de nervos Eles chegam até o nosso cérebro Para que o cérebro interprete as informações Então é assim que eu sei Que no ambiente está quente Ou está frio Porque eu tenho células E tenho ali receptores sensoriais Que sentem o ambiente ao redor E aí enviam essa informação para o meu cérebro Então se eu estiver em um ambiente quente Eu sinto aquele calor E aí o meu cérebro vai processar uma resposta Qual é a primeira resposta Quando está muito quente no nosso corpo? Nós suamos, né? A gente sua Para que o corpo seja resfriado Ok? E quando está frio? Essa mensagem também chega até o nosso cérebro E ali ele contrai mais as nossas células Contrai na verdade os músculos Uma tentativa de aquecer o corpo Por isso que os nossos pelos ficam todos eriçados Tá? Então esse é um exemplo Para mostrar para vocês Aí como funciona As respostas do A resposta, né? Às nossas células sensoriais E aí, olha só Por meio dos nervos, né? Temos lá a informação O cérebro vai interpretar a informação E vai dar uma resposta, tá? Então acontece dessa forma Células sensoriais Mandam as mensagens para o nervo Os nervos, na verdade O cérebro interpreta E envia uma resposta Ok? Aqui a gente vê A imagem do cérebro, né? Mostrando para a gente Como as respostas acontecem E aí a gente tem aqui Tudo destacado por cor A gente tem os olhos A gente pode ver Que aqui nos olhos tem o nervo Que está até em vermelho E aí esse nervo leva a mensagem Até a parte de trás aqui Que faz parte aí do córtex visual E ali nós vamos interpretar A imagem que estamos vendo rapidamente, né? Então, por exemplo Se um copo está caindo da mesa E eu estou vendo essa cena acontecer A resposta que eu vou ter É de tentar pegar o copo Para que aquilo não aconteça Ok? E aí temos os outros As outras respostas aqui também, tá? Na nossa pele De modo geral No nosso corpo Temos receptores aí de dor Temperatura Pressão Próprio recepção, tá? Na orelha nós temos aí Além de nós ouvirmos o som Os nossos ouvidos internos Ajudam no nosso equilíbrio corporal Ok? Então, todos esses órgãos dos sentidos Na verdade, todos esses receptores E células sensoriais Estão espalhados pelo nosso corpo Para que a gente Interaja com o ambiente E ali o nosso cérebro Interprete as informações Que chegam até ele E execute uma resposta Ok? E aí a gente vai ver que nós temos vários tipos de receptores O primeiro deles é o esterorreceptores Que são células sensoriais Que podem captar os estímulos do ambiente Estão distribuídas na superfície externa do corpo Como o próprio nome diz, né? Esterorreceptores Ok? Podendo ser encontrados Nos órgãos responsáveis pelo paladar Olfato Audição E visão Ok? Então os esterorreceptores Esterorreceptores Ficam na superfície externa do corpo E aí são encontrados aí No paladar No olfato Na audição E na visão Então é um tipo de receptor Vamos ter outro tipo ainda Que é o quimiorreceptor Ele é um tipo de esterorreceptor Responsável pelo paladar E pelo olfato Só que ele é estimulado Quando moléculas de substâncias específicas Se encaixam em proteínas receptoras Presentes na membrana da célula Num processo chamado de chave fechadura Então olha só Tem um monte de informação aqui Que a gente já viu em outras aulas, né? Então a gente tem A parte das membranas Das membranas celulares Lembra que a gente viu? Que as células possuem a membrana E na membrana tem Lá várias estruturas Dentre elas temos proteínas Que vão identificar Alguma substância que chegue até ela Então Nessas células A gente tem No caso aqui Nesses quimiorreceptores Eles percebem Certas moléculas de substâncias Que chegam até elas, tá? E aí se for uma molécula específica Se encaixa, né? Como se fosse ali Uma chave fechadura Se encaixa direitinho E ali eu vou obter Uma resposta, ok? Então os quimiorreceptores Eles são responsáveis Pelo paladar E pelo olfato Então Tudo que nós comemos Tem um sabor específico, né? E aí na nossa língua Na nossa boca A gente tem Quimiorreceptores Que vão receber Essas substâncias E aí a gente consegue Diferenciar os sabores A mesma coisa com o cheiro Lembra que eu falei pra vocês Que o olfato E o paladar Estão intimamente ligados? Então Às vezes a gente Sente o cheiro De alguma coisa E aí a gente Associa aquilo A sabor também Né? Você já deve ter ouvido Alguém falar assim Ai, essa água Tá com sabor de barata Né? Mas alguém provou a barata Pra saber o sabor dela? Não, né? Espero que não Mas A gente só de sentir O cheiro ali Daquelas baratas Né? Em algum lugar Que tenha muitas baratas A gente sabe qual é Aquele cheiro E aí se a gente Comer alguma coisa Que lembra Aí a gente vai dizer Aquilo tinha sabor de barata Mas você já comeu barata? Não E como é que você sabe? Por conta do cheiro Porque nós temos Quimio-receptores Né? E aí a gente tem ali As papilas gustativas Que estão trabalhando junto Então a gente associa O cheiro Né? O olfato Ao sabor Ok? Então Por favor Não precisa Não precisa Vocês provarem barata Tá? Então só pelo cheiro Já dá pra saber Se você vai querer comer ou não Ok? Então vamos ver Os outros receptores Que temos no nosso corpo Temos aí os próprios receptores E intero-receptores Então elas são especializadas Na captação dos estímulos internos do corpo Os próprios receptores são encontrados Nos músculos Ok? Tendões Juntas E cápsulas articulares E órgãos internos Tá? E tem a função de informar O sistema nervoso O sistema nervoso Sobre a posição dos membros do corpo Em relação ao restante do corpo Então olha só que interessante Esses próprios receptores São encontrados nas estruturas Né? Músculos Tendões 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 Como está a posição dos membros do corpo Como está a posição dos membros do corpo A mesma coisa Se eu fechar os olhos Eu sei se minha perna está cruzada Se eu estou em pé Se eu estou sentado Se eu estou deitado Isso tudo faz parte aí Do trabalho dos próprios receptores A gente não precisa estar vendo Para saber que posição está meu braço Minha mão Certo? Os intero-receptores Vamos ver aqui Estão localizados nas vísceras E vasos E tem a função de perceber As condições internas do organismo Permitindo nos sentir sede Fome Náuseas Prazer sexual Entre outros sentimentos Além de informar sobre as pressões De Gás carbônico Oxigênio E pressão arterial Ok? Então a gente consegue Através dos intero-receptores Eles informam Ao nosso sistema nervoso Eles ficam localizados Nas vísceras E vasos sanguíneos E aí eles têm essa função De perceber As condições do organismo Então é muito interessante É assim que a gente consegue perceber Se estamos com sede Fome Enjoados Se estamos sentindo prazer Então são os intero-receptores Que informam ao sistema nervoso central Essas informações E aí também Controla a quantidade De gás carbônico E oxigênio no sangue E aí a gente volta lá Pro sistema respiratório Então quando tem um excesso De gás carbônico No sangue A gente vai ter O que chamamos de acidose O sangue ele vai ficar Um pouco mais ácido Tá? E isso já vai fazer com que A pressão arterial aumente Pra que tenha Trocas gasosas Então o sangue não pode ficar Muito ácido Com muita quantidade ali De gás carbônico Então ele precisa realizar Troca gasosa E obter mais oxigênio Então Esse efeito Essa acidose Faz com que aumente A pressão arterial A pressão arterial É a velocidade Com que o sangue Circula no nosso corpo E aí tem Cada um vai ter Sua pressão arterial Específica Mas o normal É 12 por 8 Tá? Então tem pessoas Que tem Uma pressão arterial Um pouco mais elevada Que é um pouco grave Isso tem que ser visto Por conta Por conta ali Da pressão arterial Ser muito perigosa Tá? E tem pessoas Que tem a pressão arterial Um pouco mais baixa Então isso deve ser Investigado também Pra verificar Porque a pressão arterial Baixa também É perigosa Tão perigosa Quanto a pressão arterial Elevada Ok? Então Os inteiros receptores Fazem esse trabalho Eles ficam localizados Lá nos Nossos órgãos Nossos vasos E informam Essas Todos esses acontecimentos Para o nosso sistema Nervoso central Então É lá que a gente Consegue saber Se a gente está com fome Se a gente está com sede Se a nossa pressão Está elevada A gente já começa a sentir Algo diferente Começa a sentir Taquicardia Porque a pressão arterial Elevada Quer dizer que o coração Está batendo mais rápido E ele está bombeando Mais rapidamente Esse sangue Para o nosso corpo Tá? Então Isso deve ser verificado Caso ocorra Às vezes as pessoas Precisam tomar medicamentos Diariamente Para que a pressão Dela permaneça Estável Tá? E evitar alguns tipos De alimentos também E a gente viu também Que os inteiros receptores Também verificam A quantidade de gás carbônico E oxigênio no sangue Ok? Então vamos ver Outros tipos de receptores Que temos no corpo Que são os mecanorreceptores A nossa pele É responsável pelo tato E nela podemos encontrar Os corpúsculos de passine Um mecanorreceptor Que captam estímulos mecânicos Transmitindo-os Ao sistema nervoso central Tá? Então os mecanorreceptores Ficam lá responsáveis Pelo tato Então Eles são chamados De corpúsculos de passine E aí ele capta E aí ele capta os estímulos Que são mecânicos Tá? Então se alguém Tá apertando a minha mão Se o meu sapato Tá apertado Né? Ou se a minha calça Tá frouxa Então a gente consegue Então a gente consegue captar Todas essas informações Por conta dos corpúsculos de passine Que são mecanorreceptores Ok? Então capta esses estímulos mecânicos E transmitem ao sistema nervoso central Ok? E ali o nosso cérebro vai processar uma resposta No caso aí Se você tiver com o sapato apertado Né? Qual vai ser a resposta Do sistema nervoso central? Então Vai ser Dor, né? Você vai sentir dor no pé Porque aquilo está incomodando O seu pé Então a resposta do sistema nervoso central Vai ser Em forma de dor Pra que você Melhore essa situação Ok? Então temos aí os mecanorreceptores Os próximos Os próximos receptores que vamos ver São Os fotorreceptores Que são encontrados nos olhos E são células sensoriais Estimuladas pela luminosidade E responsáveis pelo sentido da visão Ok? Essas células são encontradas na retina E podem ser do tipo cone Ou bastonete Os bastonetes São muito sensíveis A variações da luminosidade Mas não distinguem cores Enquanto que os cones As distinguem Então Os bastonetes Verificam aí São os fotorreceptores Que veem Percebem se aquele ambiente Está claro Ou escuro E os cones Que são tipos de fotorreceptores Também Percebem as cores do ambiente Ok? Então A gente tem aí Os fotorreceptores Localizados nos olhos E aí a gente vai ver cada Cada órgão do sentido E falar um pouquinho Sobre cada um Ok? Então vamos falar primeiro Sobre o tato O tato é o sentido Responsável Pela percepção De diferentes sensações Na pele A percepção Somente é percebida Por meio das terminações Nervosas E corpúsculos De pacínia Que formam os receptores Tatos Responsáveis pela captura Dessas sensações E pela transmissão Das mesmas Para os nervos A gente vê aqui Essa imagem do corpo Um pouco exagerada Mostrando Aí Onde o tato É mais presente Ok? E aí dos nervos As sensações São encaminhadas Para o sistema nervoso central E chega lá Até o córtex Cerebral Onde são processados E aí a gente vai ter O processamento Das informações E aí a gente tem O tato Então temos Tato Tato bem desenvolvido Temos no corpo todo Tato É claro Temos mais Mas em certas Em certas partes Em certas partes do corpo Ele vai ser mais desenvolvido Como a gente pode ver Nas mãos Na boca Na língua E nos pés Ok? Então o tato É mais desenvolvido Nessas áreas do corpo E nos órgãos genitais Também Certo? Então Tato Temos muitas terminações nervosas Nessas partes Que estão mais exageradas Aí na nossa imagem Ok? E aí existem Algumas partes Do corpo Que armazenam Maior quantidade De receptor status Do que eu acabei de falar Para vocês Ou seja Que são as terminações nervosas E os corpúsculos De pacine Que captam As sensações As mãos Os pés E os lábios São algumas dessas partes Que possuem Maior facilidade Em receber estímulos Por meio da pele Tá? Então Nessas áreas A gente tem Uma maior facilidade De receber estímulos Por conta da quantidade Maior De receptores Tatois E aí são vários Os receptores Tatois Né? Porém cada um Com a sua função Específica Então Temos aí As terminações nervosas Livres Que são responsáveis Que são responsáveis Pela percepção Dos estímulos mecânicos Ok? Térmicos E dolorosos Todas as vezes Que sentimos dor A sentimos Pela captação Do estímulo Recebido Por meio dessas Então As terminações nervosas Livres Recebem aí Essas Esses estímulos Mecânicos E aí O nosso cérebro Vai processar As informações Ok? Tendo ali Uma resposta E aqui a gente A gente tem A imagem De uma parte Da pele Né? A gente vê aqui A pele humana A gente vê A epiderme Parte mais externa E aqui logo abaixo A gente vê A camada De gordura Né? E temos também Logo abaixo Aqui As terminações nervosas Aqui a gente consegue ver Em amarelo São terminações nervosas Chamadas de livros Chamadas de livros Né? Que vão sentir aí Dor, calor, frio Temos os discos de Merkel Que vão ser aí Do tato Os bulbos terminais de Krause Que vão sentir o toque A gente consegue ver aqui As estruturas O plexo da raiz capilar Que vai sentir o toque Então temos muitas terminações nervosas Na nossa pele Terminações de Ruffini Que a gente vê aqui Em azul Que vai sentir a pressão Corpúsculo de Passini Também sente a pressão Corpúsculo de Messner Vai sentir o toque Tá? Então temos vários tipos Aqui de terminações nervosas E cada uma vai Vai interpretar As informações Que chegam até elas Né? Então pressão Toque Calor Frio Então todas essas terminações nervosas Vão trabalhar em conjunto E vão enviar Para o nosso sistema nervoso central E o sistema nervoso central Vai nos dar uma resposta Então se a pessoa está sofrendo ali Uma pressão em determinada área da pele Né? Como por exemplo os pés Que é muito comum Que nós usamos sapatos Né? Então a gente fica sentindo ali Aquela pressão E aí por vezes A resposta do nosso sistema nervoso central Vai ser dor Né? Para que a gente tire o pé Daquele sapato apertado Ok? Então aqui a gente vê Algumas terminações nervosas Nervosas que temos aí Na nossa pele E fazem parte do órgão Dos órgãos de sentidos Que são o tato Ok? E aí o corpúsculo de Ruffini É responsável por captar sensações do calor Corpúsculo de Krause É responsável pelas sensações de frio De Messner É responsável pelas sensações que experimentamos rapidamente Por meio do toque Tá? Então cada um vai ter a sua função específica E aí a gente vai ver um outro sentido Que é o olfato O teto das cavidades nasais Abriga o órgão olfatório Que possui células sensoriais e neurônios Que ao serem estimulados Originam impulsos nervosos Que são encaminhados até o lobo olfatório central Cerebral, desculpa Produzindo a sensação de cheiro Então o ar entra aqui pelas nossas narinas Chegam até a parte interna do nosso nariz E aqui nós temos as células sensoriais E temos neurônios também E aí aqui a gente consegue sentir o cheiro Temos aqui o bulbo olfativo O nervo olfativo Temos aqui a hipófise Olha só, aquela glândula mestre Que a gente já tinha falado pra vocês Tá? E aí essas células São células sensoriais olfativas E ali a gente consegue Identificar o cheiro, né? Consegue identificar o cheiro da comida Qual comida é? Se é arroz, se é feijão Consegue identificar o cheiro de um perfume O odor também, né? Tudo isso a gente consegue sentir Por conta aqui das nossas Do nosso bulbo olfativo Que manda as informações Lá pro nosso sistema nervoso central também E ali a gente processa Se aquele cheiro for agradável ou não A pessoa, né? Isso é uma questão aí de opinião Então a gente tem aqui A parte do nosso sistema Do olfato Sistema olfatório Certo? Então a gente tem aqui Olha só, o bulbo olfativo Em destaque Com as terminações nervosas Temos as células produtoras de muco O epitélio olfativo A gente consegue ver aqui Partículas de odor E as células Que são as sensoriais olfativas Tá? E aí Todos esses estímulos Chegam até o nosso cérebro E lá O cérebro interpreta as informações E aí o olfato Apesar de ser um sentido distinto do paladar Ele é aliado na percepção do gosto Dos alimentos E aí pode-se verificar tal união Quando se está gripado Pois nesse período O olfato é prejudicado Pela secreção Que a gripe produz Alterando a capacidade De sentir o gosto dos alimentos Então Como eu falei pra vocês Olfato e paladar Estão intimamente ligados E quando a gente está gripado A gente tem uma Uma produção maior de muco E aí A gente quase não consegue sentir O sabor da nossa comida Por conta De ter ali Uma Exceção Uma Um excesso de muco E aí essa secreção Altera a capacidade De a gente sentir o gosto dos alimentos Ok? E aí falando disso A gente vai falar Sobre o paladar agora Que vai ser outro Sentido do nosso corpo E aí o paladar É uma sensação química Percebida por células específicas Denominadas papilas gustatórias Localizadas na língua E palato Estas promovem Além de sensações táteis Aquelas relacionadas aos sabores Ao que chamamos de sabor É na verdade Uma combinação de odores E gostos Percebidos pelo sistema Do sentido gustativo E olfativo Ativados pelos seus quimio-receptores Tá? Então sabor Vai ser um conjunto ali De odor E gosto Que os nossos As nossas células Quimio-receptores Vão perceber E ali Envia informação Para o nosso cérebro Então a gente sabe Diferenciar ali O sabor do feijão Com o sabor da carne Com o sabor do peixe Por conta ali Dos nossos quimio-receptores Ok? E aí O olfato É responsável por Aproximadamente 80% Da sensação que temos Ao ingerir Um alimento Assim Considerando a estreita Relação entre os dois É fácil compreender Porque quando estamos Gripados Ou com alergia Não conseguimos Distinguir Os sabores Com a mesma eficácia Tá? E aí vamos falar Sobre outro Sobre outro sentido Na visão Os olhos São os órgãos Responsáveis Pela percepção De luz E pela transformação Da luz Em impulsos elétricos Que são enviados Ao cérebro Os olhos são as bolsas Membranosas Com grande quantidade De líquido Em seu interior E aí a gente vai ver A anatomia do olho A camada mais externa Do olho É chamada de Esclera Ela é formada Por tecidos conjuntivos Que preservam A forma dos olhos E faz ligação Entre os músculos De movimentação Do mesmo Tá? E aqui a gente consegue Ver a anatomia do olho Vemos aqui A parte da córnea Temos aqui O cristalino Que é essa parte Mais interna Temos a íris Que vai ser a abertura Né? Vai ser aquela parte Colorida do olho Temos a retina Que fica Bem aqui atrás Como vocês podem ver E o nervo óptico E aí o olho todo Vai ser preenchido Com um líquido Tá? E aí A córnea É transparente E curva Uma área transparente E curva E é responsável Pela passagem Da luz Após a passagem Pela córnea A luz é encaminhada Para o humor Aquoso Que nada mais é Do que o líquido Que existe No interior Do olho Abaixo da esclera A gente encontra A coroide Uma película Pigmentada Que contém Os vasos sanguíneos Responsáveis Pela nutrição E oxigenação Das células Dos olhos Tá? E aí na coroide Pode-se perceber A íris A parte mais visível Do olho Que tem a sua Coloração variada De indivíduo Para indivíduo No centro Da íris Está a pupila Orifício Que controla A quantidade De luz Que é transmitida Ao olho Por trás da íris Nós temos o cristalino Que também é chamado De lente Então essa estrutura Ela é responsável Pela nitidez E focalização Das imagens Formadas na córnea Se projetando Na área sensível Ao fundo do olho E aí finalmente Ao fundo do olho Nós temos a retina Que é onde a gente Vai encontrar Os bastonetes E os cones A gente falou Ainda há pouco Para vocês Que os bastonetes Percebem a luz E os cones Vão distinguir As cores E os bastonetes Geralmente Ficam ali Nas laterais Dos olhos Enquanto os cones Se concentram Na parte central Que é chamado De fóvea Por conter Grande quantidade De cones A fóvea É menos sensível A luz Então Ela é mais Específica Em perceber As cores E aí como é Que a gente enxerga Nós enxergamos Por conta Da luz A luz É eletromagnética É uma energia E ela ultrapassa Todas as estruturas Do olho Até chegar A retina Que fica lá Na parte interna Do olho Na parte de trás Ou seja A luz Atravessa a córnea Passa pelo centro Da íris A íris Que é a parte Colorida do olho A pupila Atravessa o cristalino E o humor líquido Que é o líquido Que fica dentro do olho Para então Atingir a retina Tá Mais precisamente A região da fóvea Que é aquela região Cheia de cones Que são os receptores Em seguida Os estímulos São transmitidos Ao cérebro Por meio do nervo óptico Então imagina Isso acontece tudo Muito rápido Para que a gente Interprete As informações Né Então Aí nessa imagem A gente consegue ver Bem à frente do olho Temos um brigadeiro E ali Por conta de física A gente consegue ver Que na parte interna Do olho A gente consegue Enxergar o brigadeiro De cabeça para baixo Isso acontece realmente Só que quando Essa informação É enviada ao cérebro Pelo nervo óptico Né Naquela parte De trás do cérebro Como vocês podem ver O cérebro Já interpreta A informação E A gente enxerga O brigadeiro Do jeito que ele Está ali Direitinho E não de cabeça Para baixo Ok E aí a gente vai falar Sobre o outro órgão Do sentido Que é a audição Então quando o corpo Qualquer está vibrando O ar que está em volta Também vibra E essas vibrações São percebidas Pelo ouvido humano A função básica Dessas três regiões É transformar A energia Das ondas sonoras Em vibrações Mais potentes A fim de serem Captadas pelo sistema Nervoso auditivo Então a gente percebe As vibrações Que qualquer corpo Faz ali no ambiente Né Claro que a gente Não consegue ouvir Tudo Que nem um cachorro Né Mas os nossos ouvidos São muito sensíveis Então cada corpo Que se move Ele faz ali Vibrações no ar E aí essas vibrações Chegam até as nossas Orelhas Entram lá na parte Do nosso ouvido E ali a gente consegue Interpretar o som Que está chegando Aos nossos ouvidos Ok? E aí a audição Ela vai ser separada Em ouvido externo Que é formada Pelo pavilhão E pelo canal auditivo Que termina Num tímpano Que é a parte Que a gente chama Comumente de orelha Né E aí o canal auditivo Ou meato acústico Externo Vai ser revestido Internamente Por pele rica Em pelos E glândulas sebáceas E seruminosas Cuja função É a proteção Do tímpano Tá? E temos Ouvido médio Que vai do tímpano Até as janelas Redonda e oval Que são membranas Entre o ouvido médio E o ouvido interno E aí eles vão conter Três minúsculos Ossos Que transmitem A vibração Do tímpano Até a janela oval E aí a gente vai ter Os ossinhos Que são O martelo A bigorna E o estribo E aí um canal Chamado trompa De obstáculo Comunica o ouvido médio Com a faringe Este tubo serve Para que as pressões Do ar de um lado E do outro Do tímpano Fiquem equilibradas Por isso que muitas vezes Quando as pessoas Ficam com a garganta Inflamada Com muita secreção Elas têm ali Uma dificuldade Em ouvir E por vezes Também O ouvido Fica com secreção Né? Por conta ali Da garganta Inflamada Tá? Porque tem aí Essa comunicação Do ouvido médio Com a faringe Tá? E o ouvido Interno Vai ser a janela Oval Né? Que vai transmitir As vibrações Ao ouvido interno Que é formado Pela cóclea Ou pode ser Chamada também De caracol Que vai perceber Os sons E pelos canais Semicirculares Relacionados Com o equilíbrio E aí na cóclea Onde o sonho É amplificado Encontram-se As terminações Do nervo auditivo Tá? E aí a gente vai ver Como que nós ouvimos Né? A gente vai ter uma ideia Aí, olha só O meato acústico Capta os diferentes Tipos de som E este faz o ar Do canal auditivo Vibrar E essas vibrações Chegam Ao tímpano E essas vibrações Têm função Amplificadora Do som Então a gente vê aqui A onda sonora Em laranja Chegando até A orelha Entrando aqui No pavilhão auditivo E ali Causa vibrações No canal auditivo E ali dentro Nós temos ali Os ossos Que são martela Bigorna E estribo Que transmitem Essas informações No caso Essas vibrações Para o nosso Ouvido interno E finalmente Chega até O nervo acústico E onde a gente Interpreta Os sons Tá? Chega até O nosso sistema Nervoso central E ali Eu tenho a interpretação Das informações E aí o tímpano Vai estar em contato Com os ossículos Martelo Bigorna Estribo Assim Quando o tímpano Vibra Esses ossículos Também vibram E passando Para a janela oval Que vai ser O orifício Na cóclea E aí dentro Da cóclea Vai ter um líquido Que se movimenta Conforme as vibrações E esse movimento É percebido Pelos receptores E transmitidos Ao cérebro Por meio Do nervo auditivo Tá? Então é assim Que acontece A nossa audição A sua aula Continua No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau